Zulmira Ferreira, passa o primeiro dia da mãe sem filho, a minha dor não tem tamanho. Zulmira Ferreira passou o primeiro dia da mãe, sem o filho. A comentadora recorreu às redes sociais para agradecer a onda de carinho que recebeu. A comentadora social, que perdeu o filho Edi Ferrer em novembro do ano passado, foi amparada por vários colegas e mostrou-se grata. Um beijo no coração de todos os que estiveram comigo. Aqui vejo quem são aqueles com quem posso contar. O meu muito obrigado, escreveu nas histórias instantâneas do Instagram. Num dia difícil, a mulher de Zulmira Ferreira aceitou o convite da SIC e marcou presença no domingão. Como fez questão de mostrar nas redes sociais para homenagear o filho, a comentadora social partilhou ainda duas fotografias em que surgem juntos e deixou uma mensagem, a minha dor hoje não tem tamanho. Quando só tens maldade e crueldade à tua volta e o teu refúgio é o céu. Quando os maus pensam que morri. Eu renasci muito mais forte, acrescentou. Recentemente, a comentadora social confessou que senti a presença do filho. Desde então, a empresária tem-lhe prestado várias homenagens nas redes sociais.